Mano, tô no Hello Neighbor 2, Alpha 1, que tava baixado aqui no meu PC, eu não lembro quanto que eu baixei, mas eu não achei pra baixar de novo e eu só achei pra comprar o jogo. Será que eu não vou comprar o jogo? Eu tava com a Alpha de graça aqui, vou usar essa. Vou gravar Alpha 1, foda-se. Essa Tiny Build que já me mandaram aqui e 20 milhões de reais. Ai, ele tá missing, velho. Ah, ele tá simming. De novo esse negócio de simming. Olha o diabo. Mano, oxe, é o diabo mesmo, diabo é esse? Mano, pior que eu não... Esse jogo é muito puzzles. Puzzles. Tá na minha cabeça. Muito puzzles, mano, muito puzzles. Muito mistério. Eu só vou ficar tacando baladeira na cabeça do Neighbor. Que porra de priquita é esse que fica ali dentro da... Isso aqui é um... Oxe, eu joguei fora. Ô menino abastado. É assim que usa, mano. Será que ele é o Hello Neighbor agora? Vale, ele é o Hello Neighbor agora, é? Ah. Posso deixar uma câmera no lugar? Ah. Deixa eu ficar bem aqui. Oxe, tira esse negócio da cara, menino. Ah, é o Hello Neighbor. Eu sou o Hello Neighbor. Vala. Será que isso aqui é o... É a Prikul? Eu sou o Hello Neighbor. Aí é a história dele. E ele, na verdade, é do bem. Caralho, que mapa gigantesco, mano. O que eu tenho que fazer, velho? Vou entrar na casa do maluco. Ah, tá bonitinho o jogo, pelo menos. E tá controlando melhor. Ih, rapaz. E aí, caralho. Que susto, mano. Oxe. O que foi isso, velho? Mano, o quê? Ah, velho. Tá todo bugado o negócio. Caralho. Ele me jogou pra fora. Vala. Meu Deus, tá funcionando direitinho. Olha. Oxe, eu já tava fora, mano. Caralho, que bicho pau no cu. Que diabo é isso? Olha. Olha como tá funcionando direito. Ainda bem que é... Ainda bem que é uma Alpha 1. Ainda bem que eu não comprei o jogo e ele não tá assim. Porque se eu tivesse comprado ele tá assim, viu? Eu ia reclamar, viu? Eu vou ficar com isso aqui na minha amostra. Se o cara vier... Ah, ele jogou em mim? As ideias do maluco. Pera aí, eu vou ficar... Vem cá, seu bicho. Olha, eu consigo pegar. E derrubar ele. Mano, ele consegue... Pera aí, eu consigo derrubar ele enquanto ele me... Não, não me joga, não. Nossa, ele me joga muito longe, velho. Por que ele tá levando o lixo pra dentro de casa? Alguém já se perguntou isso? Deixa eu ver se ele vai bugar ali de novo. Ah, não bugou. Que legal. Tá mais bonito o jogo. Mas parece que tá mais bugado. Cara, quantos passos. Como que ele não tá me vendo aqui? Meu filho é cego! Oxe... Não, não, não. Ah, velho. Oxe, onde que ele tá indo, mano? Bugou o homem. Vala. Ai, merda. Eu encostei nele e ele me pegou. Ah, não. Ele vai me levar lá pra casa do caralho e me jogar de novo. Tá, foda-se. Deixa eu explorar aqui. Agora que ele foi pra ali, eu quero ver o que tem aqui atrás. Parece ter bastante coisa e bastante nada. Todos os segredos do Hello Neighbor. Cara, eu quero todos os segredos do Hello Neighbor. Tá ligado? Eu quero saber todos os segredos. Horripilantes do Hello Neighbor. Eu não sei jogar esse jogo, mano. Não sei o que fazer nele direito. Dá até preguiça. Aqui não é muito parecido com o outro, assim. O outro tem só a casa e é isso. Tu faça alguma merda. Aqui tem um bilhão de cantos pra ir. Que diabo é isso aqui? Vamos explorar. Ver se a gente achar alguma coisa. Uma chave. Oxe. É um elevador que não sobe? Maravilhoso. Tem a casa original, mano. Não sei mais onde que é. Mano, eu acho que o problema... É porque eu tô na alfa. Eu não sei... Ó, eu voltei pra... Essa aqui é a casa inicial? Acho que é. Acho que a... A alfa não tem muita coisa. Será que eu sou estúpido por ter jogado aqui? Por ter vindo jogar a alfa ao invés de comprar o jogo normal e jogar ele que nem uma pessoa normal? Acho que não. Acho que o problema é do jogo. Que porra nenhuma pra fazer. Vamos subir aqui em cima? Ó, ó. Progresso, hein? Algum progresso. Hã? Hã? Vamos fazer algum progresso nessa alfa. Aqui, ó. Ai. Ai, meu Deus. Filha da puta. Vai me jogar por onde? Ai, me jogou pela janela esse porra. Caralho, mas é foda, mano. Eu nunca... Ele tá embaixo? Acho que ele tá... Não, ele tá em cima aqui ainda. E aí, dude? Será que o corpo dele é igualzinho do Hello Neighbor? Do Hello Neighbor. E ele anda igual também. Ah, ele desceu lá, né? Acho que ele nem sabe mais que eu tô aqui. Eita, achei o... Canto secreto do homem. Tá embaixo ou tá em cima, mano? Tô confuso agora. Não tem nada de interessante aqui não que eu possa fazer. Ah, porra. Diabo, ele tá ali. Merda! Pera, 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 pera. Eu quero chegar num canto. Em algum canto. Olha só o Hello Neighbor. Ah, filha da puta. Ele vai me jogar por onde, mano? Vala, meu... Eu buguei aqui, velho. Vai, me pega aí. Oxi. Vai ferrando com isso aí. Me ajuda aqui, doido. Ei, nada a ver isso aí, viu? Olha isso. Ei, nada a ver isso aí, viu? Caralho. Vou comprar o jogo agora, mano. Acho que vale a pena. Ah, mano. Não fodeu, velho. Que droga. Ai, que bom esse load aqui. Ah, eu tava aqui, ó. Então só tinha dado a volta. Não abri não essa porra. Ó, ele brincando ali, ó. Com a bola. Olha, ele fica brincando com a bola sozinho. Puta que pariu. Sai! Vagabundo. Ah, mano. Que homem chato. Oxi. Ah, eu tinha atacado em tu primeiro, velho. Meu Deus. Meu Jesus. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu deixo. Eu deixo tu me levar. Aê, obrigado. Mano, esse jogo fica cada vez melhor. Eu sei que é alfa, mas não dá, mano. Isso é muito engraçado. Eu queria comprar a beta só pra ver como é que é o jogo, mas ficar fazendo bosta aqui. É mais legal. Eu acho que eles deviam ter deixado o jogo assim, mano. Se é que eles não deixaram, eu não cheguei a ver. Ó. Me escondi nesse armário aqui. Nada suspeito. Ele não vai ver ninguém aqui, ó. Nossa, dá pra ver ninguém ali dentro. Se alguém se esconder ali, é o melhor esconderijo. Porque é impossível de ver dentro. Eu quero tentar bugar esse homem, mano. Tentar fazer ele me seguir aqui pra fora. É, tô aqui, ó. Pera aí. Ai. Vem. Vem, fala da puta. Aqui, ó. Ele não vem pela janela. Ai, bosta. Ai, meu Deus. Ah, não. Tá, aqui tá bom. Aqui tá bom. Vai. Obrigado. Ei. Bastado aqui, ó. Cadê ele? Ei, mano. Ei, aqui, ó. Ai, filha da puta. Ei, desce aí, desce. Desce aí, esse teu homem. Desce aí, mano. Eita porra. Vale ele calçou sozinho. Tá com a artrose. Ai. Desce, porra. Ó os urubus aqui. Ai. Ai, porra. O homem apareceu aqui do nada. Oxi. Nem fui eu que fiz isso. Toma, na cabeça. Cala na cabeça dele na hora que ele me pegou, velho. Vem cá. Ah, não. Oxi. Meu Deus. E aqui, ó. Ei. Acho que eu levei o jogo um pouco longe demais, velho. Ei. Fala da puta aqui, ó. Ei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai. Cadê ele? Quero que ele desce aqui. Desce aí, abastado. Ai. Oxi, ele caiu já. Ele tá todo torto. Peraí, eu quero fazer ele me seguir. Ai, meu Deus. Mano, ele tá aqui ainda. Aqui, ó. Ei, abastado. Ei, idiota. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem, vem. Ai, ele vai jogar em mim. Porra, aí é foda. Essa mecânica dele jogar em mim é sacanagem. Mano, eu só quero que tu me siga. Aqui, ó. Quero ver até onde ele me segue pra cá. Vem, vem, vem. Ai. Vem, vem. Aqui, 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 ó. Me segue aqui. Ô, desgraça. Vem, 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 vem. Segue aqui, ó. Me segue aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, filha da puta. Oxi. Meu filho, tô atrás de... Ai. Oxi, ele tá me levando pra dentro de casa. Ah, meu Deus. Mano, ele me levou pra dentro de casa pra me levar pra janela, pra me jogar da janela. Deixa eu dar uma explorada aqui, ó. Por cima da... Ó. Ó, será que dá pra fazer isso aqui no jogo mesmo? Bugar e conseguir subir aqui? Será que dá pra fazer isso no jogo mesmo, mano? Ó, tem um negócio aqui. Ah, tá trancado. Será que aqui atrás ele me segue? Deixa eu ver. Vou tentar... É verdade, eu não tentei fazer... Aqui, ó, Bastardo. Vem cá. Oxi. Ah, bicho burro. Tô na tua área ainda. Eu vou tentar fazer ele me pegar no canto mais estreito possível dessa casa. Tentar fazer ele me pegar no quartinho dele, mano. Não, esse aí ficou meio estranho. Cadê esse homem, meu Deus? Ai, meu Deus, tá aqui. Ai, bosta. Não, aqui não. Ah, não. Aqui de novo não. Aqui de novo não. Ah, velho. Tô roubando o carro de alguém. Eita. Me... Como que eu vim parar aqui? Vocês tão ouvindo? Tô roubando o carro de alguém, mano. Tá pitando 1 e 40... Parou de apitar. E o jogo acabou. Tá fazendo ele me pegar no quartinho dele, mano.